Salve, lendários! Como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha hoje vai estar jogando de novo o nosso Tomb Raider, beleza? Eu nem lembro de onde a gente tem que ir, mas a gente descobre, né? Creio eu. Abrigo protegido, tal, beleza? Coordenadas, ok. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Não tem como ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando acima a Snowden? Você disse que a clave era sabendo que tudo que você tem que fazer é só continuar. Lembra tudo que eu te ensinou, Lara. Você está pronto para isso. E mantenha sua rádio. Ok. Ah, porque o botão é errado. Música Eita, família. Achei que você tem um inimigo, né? Já fiquei... Como? Na mirada. Não, o que é isso? O quê? Tá bom, não tem opção, família. Você já tinha meio para apertar. Vamos ver se a gente vai morrer mais algumas vezes, né? Cadê a tocha? Ok, estamos de boa. Ele ensinou a gente a bater corpo a corpo? Eu não lembro. Tá, tem essa porta e essa outra. Qual que é a diferença? Essa aqui eu consigo abrir. E essa aqui não, por quê? Tá, vamos abrir essa aqui então, né? E qual que é a opção? É necessário um novo equipamento para abrir. Vou pegar agora esse equipamento? Máscara. Examine para encontrar informações escondidas. Era nobre de nascença? Porque tinha tinta? Ué. Eita, quanto zoom. De onde que ela tá vendo tinta aqui? Oxi. Não sei onde ela viu tinta não, mano, que eu não tô vendo nada. Sei lá, entendi nada, mano. É carne, pô. Para o cara comer. Ó o machete. A gente vai usar isso aí para abrir a porta lá. Machado, novo equipamento adquirido. Ele já fala assim, ó. Até essa aqui na porta. Tem que apertar, véi? Tá. Nossa, mano. Ô, já tô vendo que eu vou ter que fazer isso na correria, parça. Vou fazer isso na correria. Vai ser foda, mano. Deixa eu já até botar o controle um pouco para cima aqui, família. Porque se eu precisar apertar aqui, eu vou apertar loucamente. Tá. Cadê o cara que tava cantando? Parou, por quê? Segure. Segure. Tá escrito Sam e Hayes. Deve ser meus amigos, né, eu acho? Flora, você conseguiu. Flora, você conseguiu. Um, thank you. Surpresa. É tudo bem, ele é um de nós. Desculpa se eu te empolgasse. Esse lugar vai fazer qualquer um pouco chumpe. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olha, ele bandou meu chão. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras. Eu me desculpa, eu sou Matias. Parça, olha o escolar, parça. Era ele que tava ali embaixo. Minhas maneiras, você parece exaustiva. Sit down. Sim. Sam here was just telling me about the sun. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful and ignatical, but also lucid and powerful. Legend says she has shamanist powers. And this is where she lives. Well, as always, some to admit. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They wrote the very way for the battle, laying waste of water. Cavalgavam. And she did everything that brings her to the mountains, 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 to the mountains. But what happened? Sam? Sam? Messiah? Sam? Sam? Shit! Cara, a Lara só se... Nossa, mana. Só se machuca, né, cara? 关z? Cara. 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 Meu Deus do céu, família. Calma lá. Se tudo der certo, nenhum lobo vai pegar nós, hein? Vai vir por aqui agora, ó. Confia. Toma. Cadê o próximo? Vai vir por aqui agora. Nessa região aqui, por aqui, ó. Quem acredita? Toma. É sobre, fi. É, veio um do meio, um da esquerda, porque eu falei, ah... Oh, meu Deus! Raya! Ow! Let go. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here, with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up there, we're both gone. You guys should never want an off. We need to find her. No, oh, wait, wait, what about Roth? Okay. Let's split up. Vamos ver. Só um vai comigo, é logo loirinho. O que mais medrosa? Você vai estar bem? Sim, eu... Eu vou precisar de um pouquinho mais de um minuto. Você senta, uh... Você senta aqui. Eu, uh... Eu vou... Eu vou ver o próximo. Cuidado, eu vou mandar uma porrada aí pelas costas que eu vim dali. Apenas alcance o Itman? É, por aqui mesmo, né? O que é isso? Fogo? Não, não quero pegar fogo, não. O que é que eu vou pegar? Tá, nada, nada. Ok, 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 ok. Entendi. Ah, estou full. Ok. Jogar-se? Tudo limpo. Ahn? É o que fiz, né? Seu safado. Ok. São fascinantes. São fascinantes. Estão destruindo o caso. E aí, esses islanders, não dá. Tivemos por os rastos aqui, eles eram mais como nós. Survidos. Remarqueável. Sim, mas vamos esperar que vocês não se tornem murderers, too. Vamos ver se você pode olhar para o outro lado. A mão dele. Together. Oh, p***. Eles não vão tomar o foro. Eu vou ter que encontrar algo que está aqui. Tem algo aqui que você pode usar. Deve ter algo por aqui Que pode nos ajudar Cara, isso foi feito recentemente O cara passou com a Sama ali, véi Colete fragmentos Tá, que fragmentos tem que coletar, viu? Ah, verdade Machado muito frágil, a gente sabe usar o machado mais forte Colete fragmentos Tá Ok, vamos continuar aqui Eu tenho que segurar ou só apertar? Ah, eu não sei Tem uma caixa ali em cima É, família, o jogo crashou Tomei uma porrada e o jogo crashou, véi Foda Ai, muito bom Sincronizando com a nuvem Ué, tô jogando pela nuvem? Por isso que tá travando, se foi isso Ué, ué Calma, tem que pensar que até o alo com a 4090 trava Tem que pensar assim Beleza Vamos ver aqui Importante ter salvado Como eu tô usando todas as fogueiras Porque eu nem sei quando é fogueira e quando não é Creio eu que está sendo tudo salvo, né? Ainda deu mensagem de crash, não deu nada, né? Que estranho Atenção, se você carregar o último calamento Salve seu progresso de slot 1 Será Substituído Então tá bom Vamos ver aqui onde estamos Tá bom Voltar muito não Voltar muito não Tá suave, tá suave, tá suave Já era, filho Oxi Meu Deus do céu Sorte que eu sou muito bom, véi Naquela hora eu só Só crashou porque eu tava Como é que fala? Nem nem mais a palavra Eu tava na ponte lá O Bobo travou, véi Bom, aqui eu vou voltar, né? Então não é por aqui Cadê o caminho que eu tinha ido? Foi por aqui? Foi, foi A ponte aqui, a ponte aqui Olé Toma Concentrar pra acertar o tiro, né? Mas calma aí, tá tudo certo Vou pegar logo essa caixote aqui Beleza, tem uma caixa aqui em cima Que a gente já viu, né? A gente veio ali pela ponte Tá, falta só mais uma, família Só mais uma caixa Ali, ó É, vai agir um monte de lobo, né? Que eu descer ali, né? Instintos Sai fora Me dê minha pele Tô quase o pano de nível Cadê o coelho, véi? Oh, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Por que eles estão procurando? Certo, isso deve ser feito. Beleza. Vambora. Por aqui pelo visto, ok. Tamo de boa. É, família foi suave. Eu só queria achar aquele... Pera aí. Antes de eu pegar aqui... Tinha um bagulho que ficava pendurado na... Na... No teto, pô. Ah, uma carta. Família, eu não vou ler as cartas não, eu não preguiça. Tinha um que tava pendurado, família. Calma aí, deixa eu só ver, rapidinho. Só dar uma volta aqui. Tinha um que tava pendurado e... Precisava da tocha, lembra? Foi desse lado? Eu não lembro onde foi. Eu não lembro onde foi. Não lembro onde foi, não. Ai, 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 ai. Poxa, eu tô mudando pra ir por ali. Ok, então vambora, né. Já que o jogo não quer deixar eu ver, eu dar a volta. Dar um rolezinho. Tá. Fragmentos. Os fragmentos coletados pra melhorar equipamentos de armas e equipamentos. Ok. Aí eu posso tunar. Pra mim, tunar ele, eu uso 50. Beleza. Reforço. Certo, tem mais nada pra fazer. Sobrou 40 ainda pra gente, suave. Abri esse aqui agora, agora que tá tunado, né. Beleza, de boa. Nossa, mais cinquentinha, velho. Ah, a gente pegou 50 de volta, né. Basicamente. É tipo como se fosse um upgrade obrigatório. Aí como é que ele abriu sozinho lá o cara, sem a Sam, pra ajudar? Ele vai tentar segurar ele. Opa, não vai dar não. Vamo, 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 vamo logo. Entendeu? Boa. Ah, tá. Ah, tá. Se um homem wields tão tanto poder e, mais tarde ou mais, ele se chama witchcraft. Nós não deveríamos descontar qualquer coisa. Mesmo o que pode parecer irracional. Nós ainda temos muito a aprender sobre o mundo. Ele parece como meu pai. É, aí os cara ficam no silencinho, constan... Como é que é? Esqueci a palavra. Constrangedor, né. É. 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 Ele não pode ser confiado. Não. É. É. Eu não aguento, porque os amigos estão feridos. Não. Eles virem, mas eu insisto que, depois, você nos traz para quem estiver em charge. O que você está fazendo? Não! Eu estou lidando com isso! Não! 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 Por favor! Get off! Just... just go along with them, Lara! Do... do whatever they say! Cara, porque toda vez que eu der bagulho dos caras gringos, é cara russo! Sempre é russo, né, parça, com os caras dos Estados Unidos, né, mano? Let's go! Let's go! Run! No! No! Run them up! Run them up! Don't you fucking move! Kill them all! Hey, bring up the prisoner! Hey, bring up the prisoner! Yeah, I'm on it! Anything? I can't find out, she's gone! Let's keep looking! There! Another one! Oh, God! Hey, hey! I gotta run out of the trap! Alright, let's fly the route that's wild! I'm gonna kill you! Ta, família, vamo aqui no silêncio, no silêncio! Na calada da noite! Alright! Vamo aqui na calada da noite! Vamo na calada da noite aqui, família! Vamo na calada da noite aqui, família! Vamo ali no silêncio! Vamo na calada da noite! Vamo aqui grato! Vamo! Que coisa más repjach! Vamo! 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 Foi mais rápido isso aqui Eita, ela soltou? Por que ele não soltou antes? Pou Sai daqui Puxou na cabeça, já era E essa arma aí não tá carregada não Essa arma aí travou É família É família Nossa primeira kill né Primeira killzinha Agora temos uma pistola Semi-automática Sem munição, velho E por que ele tá segurando arma dessa forma aí Se não tem munição? Ok Encontrou uma arma É Talvez eu seja meio vesgo Talvez né É Talvez eu seja muito vesgo Apertir isso pra quê? Não sei, não falou Quer dizer, o Red aí falou Mas eu não li Apareceu muito rápido Pô Deixaram a gente com machadinho Por isso O Ips não vai ser ataque corpo a corpo Será? Porque só aparece Ips pra bater É Pelo visto é Tá, descobri como é que troca de arma Eliminação silenciosa Utilize o arco pra eliminar inimigos silenciosamente Ok, vambora Ok, vambora Sai daqui Vai descer o próximo Vai nada Pronto Tamo full Aqui é bom que a gente pega o suprimento, né Metendo esses caras aqui Beleza, suave Vamos subir aqui já Na cordinha Ah, mas não sei por que É, parece que o Ips não vai ser corpo a corpo mesmo Tá Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui é só pra dar a volta Aqui é só pra dar a volta Não, não foi não Não foi não Vou só pegar a frutinha aqui Pronto, vambora Eu não sei pra onde tem que ir Se é por cima ou se é por baixo Pegar a tocha, talvez Vai que a gente precisa da tocha Vai que a gente precisa da tocha, né Vai que a gente precisa da tocha, né O inimigo tá daquele lado ali, pô Minha flecha marcou Usando Y quando estiver próximo Ah, aparece a opção Entendi Faltou lutear aquele cara Peraí Pronto Ali em cima Peraí Jogou um Molotov, véi Ah, aí vacilou, hein O cara jogou um Molotov, véi E eu fiquei quieto Porque eu fiquei Olha, é o personagem, pô O personagem ficou quieto Tem que ficar quieto, pô Será que essa parte Se eu só levar todo mundo no furtivo Será que dá certo? Eu acho que dá, hein, mano Deixa eu ver Ó, só apertar quadrado Peraí É, X, né Um segundo Ó, lute, lute Aqui agora Eu acho que tem como levar Todo mundo no furtivo, véi Se eu for rapidão Eu acho que tem como levar todo mundo no furtivo, véi Não, eu não acho que isso Não, eu não acho que isso Não, eu não acho que isso Pronto, vambora Pule em direção de trânsito para usá-las Você quer como correr mais rápido? Acho que não Beleza, tá bom, morremos o que? Duas vezes? Uma foi porque o código é muito rápido Realmente foi mesmo, muito rápido Eu tenho que apertar algum botão ou vai sozinho? Ah não, tem que segurar para cima, beleza Bora aqui Tá chovendo ainda, tá escregadio demais isso aí, né mano? Mais suave, ela era croft, pô Tem como não Desenrolada, fi E aí, suave Deus tem nada a ver com isso, vê ele mostra as armas Não, é isso Cara estranho, né? Os caras falam, ah, estressaram sua perna Ela levou uma imagina de urso Tá ligado? Só dormiu e tá suave Tira de bandagens, morfina, não sei o que Isso é só dorme, né? Procurar a armadilha de urso Amanhã é desenrolada, fio, fala Seu bastardo do norte Ok, ok, ok Graças a Deus ele ainda está vivo. Sim, ele só desmaiou por causa da dor. Ah, vai ter que proteger ele dos lobos, é? Aí complicou, hein? Rastros dos lobos. Ah, os lobos pegou a mochila, entendi. Encontra a mochila de Roth. É. É isso por enquanto, tem como salvar? Tem. Deixa eu só ver quanto tempo ficou de vídeo, porque eu sei que caiu o bagulho, mas 40 minutos, né? É isso, cara. Eu vou deixar o Caio Game pra vocês verem e acharem engraçado, é isso. Mas é isso, então, família. Família, deixa o like, inscreve no canal, tamo junto, até amanhã com o próximo vídeo, cara. Cara, joguinho bom, beleza? Deu uma crachada, né? Pelo menos foi só uma vez, né? E a gente já tinha jogado antes, também não crachou. Foi crachado só agora, não sei o que aconteceu. Mas é isso, vamos jogando o joguinho aí, muito bom, certo? E é isso, família. Até amanhã com o próximo vídeo, beleza? Como é isso que vocês acharam? Deixa o like pra ajudar a nós. E é isso. E é isso.